O homem matou a mulher e o marido dela na frente dos filhos, estuprou a mulher, foi uma confusão danada. Eu quero que agora o Boni traga todos os detalhes pra vocês, pra vocês entenderem e também mandarem a opinião de vocês aqui no nosso WhatsApp. Pode rodar. Na casa em que a família morava há apenas uma semana, sangue por toda parte e tudo revirado. Então, Luciano da Silva, de 33 anos, e a mulher dele, Viviane Silva de Jesus, de 29, foram mortos durante a noite. De acordo com testemunhas, por volta de meia noite, o suspeito chegou aqui à porteira da residência e pediu o Luciano um copo de água. A vítima deu esse copo de água e, em seguida, o suspeito convidou o Luciano pra poder conversar e tratar outros assuntos mais à frente. A vítima foi. E foi justamente, mais ou menos, uns 20 metros daqui que o homem matou o Luciano a machadadas. Em seguida, ele voltou pra cá, amarrou a mulher da vítima, violentou e depois matou a facadas. Este menino de 11 anos é filho de Viviane e enteado de Luciano. Ele tentou ajudar a mãe batendo nas costas do suspeito, mas acabou sendo atingido por uma pancada na testa. Depois disso, o menino correu a pé por 4 quilômetros para pedir ajuda. Meu pai que ligou, né, pra nós lá, que nós moramos em Valadares. Aí meu pai ligou, foi que minha cunhada e meus irmãos e irmãos veem de moto e pegou ele fazendo esse homicídio. Ele tava lá na hora, no ato? Tava na hora, porque tanto foi a isso que viu. Ele tentou caudir minha irmã e não conseguiu. Quando os parentes chegaram ao local, Viviane ainda estava viva. O assassino estava nu e trancado dentro de casa com a vítima. As três crianças também estavam trancadas, mas dentro do banheiro. Viviane pediu socorro quando viu que chegou a ajuda. Mas, em seguida, ela foi atingida no peito por uma facada. E na hora que nós chegou lá, nós já topou com o Luciano morto, no meio da estrada. Todo cortado de faca já. Aí depois, meu marido falou assim, vamos entrar lá dentro do Fael. Eu peguei e falei, seu Fael, não vai, chama o Nina, vamos lá nos ir primeiro. Porque nós, eles estavam sem nada, nós ficamos com medo de ser mais de dois. Aí eu e a Carlinha ficou no portão. Aí eles foram e pulou a porteira e foi lá pro lado de dentro. Quando chegou lá, ele tava lá no quarto, estrupou a anela. O quarto já tava todo churro de sangue, a cama. Aí meu marido foi e deu um muro na janela e falou assim, esse desgraçado tá aqui, Fael. Aí o Fael foi e deu um muro na porta. No final, o Fael deu um muro na porta e ele deu um chute lá de dentro. Aí na hora que ela tava, ela tava, ela tava, é, é, os braços, ele marrou os braços dela, pra ela não ter defesa nenhuma. Porque já tinha matado o marido dela lá no meio da estrada. Meu marido pulou a porteira e ele saiu correndo. Aí a irmã dele foi e falou assim, ô! Aí foi a última, foi a última voz que ela deu, tipo pedindo socorro. O suspeito foi identificado como sendo um homem de 24 anos que é conhecido da família. Testemunhas disseram para a polícia que o crime pode estar ligado a uma vingança. Quando a irmã dele era o tamanho dessa menina, eu coloco uns dois anos. O irmão dele fala que ele estrupou a irmã dele, que foi o irmão dele que chamou meus irmãos pra segurar e pra as polícias virem prender ele. Aí ele pegou cinco anos de regime fechado na cadeia e saiu e falou que ia matar meus irmãos. Eu acho que é por isso que ele fez esse crime, matou minha irmã pra atingir meus irmãos. Aí ele falou que ia matar meu pai e a família toda. Então foi uma vingança. É o brem, o traqueio, sim. O crime dele aí, dele estar preso, é crime de cunho sexual. E com o fato de hoje a gente estar com as equipes aí no terreno, a gente até avistou ele aí saindo de uma casa, ele correu aí pelo Ribeirão e embreou aí no Matagal. A gente está com a equipe em campo, tentar aí prendê-lo na data de hoje pra evitar aí que outras vítimas sejam o alvo desse maníaco que, de acordo com as informações dos próprios moradores aí, estaria armado aí com uma faca que teria pegado de uma das vizinhas aqui próximo. Os corpos de Viviane e Luciano foram levados para o IML de governador Valadares. O casal deixa quatro filhos, todos menores.